olá pessoal tudo bem hoje eu vou passar para vocês como trocar um hd de um dvr intelbrace para trocar é muito simples e rápido vamos precisar de uma chave philips pode ser uma philips ou uma camisa fina ele tem quatro parafusos esse dvr um aqui outro aqui e dois no fundo ok vamos começar aqui agora vamos abrir logo esse fundo ele aqui ó tanto faz para abrir o fundo ou a frente dele lateral no caso né vamos começar por aqui lateral para virar aqui para ver melhor esse dvr parou de gravar e tá mostrando como hd sem hd eu não tava gravando eu troquei a fonte não foi não era fonte aí estou trocando agora o hd e vai ser o hd com certeza só puxar que eu fundo ele aqui ó ele abre solta e tem uma trava aqui na frente que segura soltou a trava e temos duas conexões dois conectores tem o maior e o menor não tem erro se aperta esse ferrinho aqui ó para trás o outro também aqui ó vai para trás está solto só está desconectado já temos quatro parafusos aqui no fundo dele vou tirar aqui agora esse quadro parafuso para se conectar muita atenção quando vou desmontar para não perder o parafuso porque a bancada aqui é fechada então para fazer um ter como perder já está solto tirar aqui o outro aqui agora do saco esse aqui é o novo e para montar aqui no terro também não na mesma posição que você vai tirar um aqui tá o outro ó e vamos colocar aqui agora e da mesma forma você pode colocar direto aqui ou parafusar também aqui tem essa opção vou colocar direto lá na peça que eu vou colocar ele é só encaixar aqui ó se for mais ver ele é só e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o outro focar um pouquinho ele aqui, ele ficou um pouco apertado e já vai direto pro local vem cachorro não precisa apertar muito não, só encostar que está o limite ele não vai ficar mexendo pra cantinho aqui pra não apertar muito, não expandir a rosca dele pronto, já está no local só fazer a conexão aqui agora que não tem erro, né ferro pra cima, que é a travinha no maior encaixar aqui, ó está travado, não sai e o outro do mesmo jeito, ó está travado, não vai sair vamos fechar aqui agora pra finalizar o serviço aqui ele veio aqui em cima ele tem a trava aqui que segura coloca e desce fechado só parafusar aqui agora e aí Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo, pessoal.